Música O vice-prefeito do município de Floriano Peixoto esteve em Foz do Iguaçu na última semana de abril, cumprindo a agenda política. Na oportunidade, o governante esteve na Receita Federal, viabilizando a retirada e embarque de quatro veículos, um ônibus e três automóveis, que foram cedidos ao município. Segundo informações da Assessoria de Comunicação, os recursos estarão disponíveis à municipalidade nos próximos dias. Música O prefeito de Barão de Cotegipe participou de audiência com o secretário estadual dos Transportes, Humberto Brandão Canuso, no dia 25 de abril, para reivindicar melhorias na EQS 137. O chefe do Executivo Municipal foi acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Akeu Piccoli, e contou com o apoio do deputado estadual, Lucas Rideck. Segundo a Assessoria de Comunicação, a situação da estrada preocupa a administração municipal, que questionou a falta de atenção do governo estadual. Assim, os processos da IRS 137 foram pauta da reunião. Os problemas na estrada é uma demanda do município desde o ano de 2014, passando por diversos estágios e acordo com o Estado e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul. Neste mês, os trâmites para executar o Plano de Manutenção e Conserva, em que o secretário Humberto atuará junto à empresa licitada para iniciar as atividades do plano. O município de Mariano Moro divulga o resultado do sorteio Nota Fiscal Gaúcha, referente ao mês de abril. O sorteio foi realizado no dia 26 de abril. Mais de mil bilhetes participaram do sorteio. Confira os contemplados. Primeiro lugar, Lidmar Dalmolin. Vale compras de R$ 250. Segundo lugar, Silvestre Sikoski. Vale compras de R$ 150. Terceiro lugar, Cleucir Barbieri. Vale compras de R$ 100. A Prefeitura de Chahu, através da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, está auxiliando os agricultores do município, por meio de patrulha agrícola, na produção de silagem de milho. O auxílio compreende o fornecimento de encilhadeiras e outros equipamentos e maquinários necessários para a produção e armanezamento da silagem, que é um dos principais suplementos para a alimentação do gado, principalmente durante o inverno. Segundo o secretário da pasta, Cássio Roncaglio, vários produtores já foram atendidos com estas ações.